Olá, começa agora o Semana Alfa com os principais destaques econômicos dos próximos dias. A volta do feriado da Páscoa será repleta de emoções com uma agenda de indicadores bastante carregada na semana com o direito a números importantes de atividade e inflação. A segunda-feira começa com a divulgação do relatório de mercado Focus do Banco Central do Brasil e com o GPDI de março da FGV. Lá fora, destaque para os índices de preços ao consumidor e ao produtor da China, referentes a março. E terça-feira, o mercado acompanhará de perto o IPCA de março no Brasil e os números de vendas no varejo de fevereiro na zona do euro. Quarta-feira é dia de inflação ao consumidor nos Estados Unidos com o CPI de março. Além disso, o FONC, o Copom Norte-Americano, divulga a ata da sua última reunião de política monetária. No Brasil, ainda na quarta-feira, os dados de varejo de janeiro da pesquisa mensal do comércio serão acompanhados de perto. Na quinta-feira, teremos indicadores importantes da zona do euro com o índice de preços ao consumidor de março e a produção industrial de fevereiro. Nos Estados Unidos, destaque para a divulgação do índice de preços ao produtor de março. E cestou com os números da pesquisa mensal de serviços de janeiro no Brasil e das vendas do varejo e da produção industrial de março nos Estados Unidos. Esses foram alguns destaques da semana. Desejamos uma ótima semana a todos.